Aposto que ela quer vingar, você não? Ele anda com o meio para fazer o curso ultimamente, não anda aguentando o desaforo não Cada cor que tem na internet, isso diz para ele Você quer falar comigo? Você quer falar comigo? Você quer falar comigo? É? Não vou te dar essa moral não, eu sou muito fradinho Não vou te dar essa moral não, eu sou muito fradinho Não vou te dar essa moral não, eu sou muito fradinho Não vou te dar essa moral não, eu sou muito fradinho Galera que ela de jeito aqui, mano Será bom? Será? Será isso que eu? Tudo bem? Vamos pra dar mais uma, mano? Vamos, senhor, cuida aí do... Vamos, senhor, vamos achar comigo aqui Agora... Vamos, senhor, cuida aí Vamos, senhor, cuida aí Vamos, senhor, cuida aí